Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos no meu canal Pra quem tá chegando agora, não me conhece, meu nome é Rafael Pessoal, agora a noite aqui, tá chovendo, né? Cheguei na chuva E bastante tempo chovendo, aí já vendo no canil, né? Então, a bacia dela tava lá da comida Então, peguei e botei uma sacola ali, ó, tá até ali, ó Botei uma sacola e botei a comida dela, ela comeu E agora ela tá aqui dentro de casa E eu tô aproveitando aqui, que ela tá aqui, né? Tá chovendo e tudo Ensinando o comando, deita ela Que eu não treino, não tô treinando bastante esse comando, né? O seto e o toque aqui, ela já pegou Agora o deita, ela tava pegando as mães aqui Agora eu vou tá gravando um pouco pra vocês verem aí Tava brincando aqui Tá vendo? Vem cá Deita 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 Deitada Eita, mãe Tá aprendendo devagarzinho, mãe Eita Tá aprendendo, mãe, tá? Ó Eita Olha o pessoal Como ela gosta de brincar, ó Ó De novo Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem cá Senta Ó Como ela tá tentando entender, ó Pessoal, isso é o processo de ensinar Eu mando ela se deitar um bocado de vez Ela foi e deitou Aí já como ela tá É... Como é que eu posso dizer? Então pessoal, isso é o processo de ensinar um cachorro, né? É desse jeito Eu ensinei o centro Toca aqui E não tinha ensinado o deita Então ensinando Comecei a ensinar Depois parei E vocês vendo aqui Na prática Eu mandei ela deitar um bocado de vez Ela deitou Então ela foi pra ali e voltou Quando eu mandei ela sentar Ela já foi deitando direto Porque Ela ainda não entendeu o comando Então como eu tava tentando ensinar o deita Então qualquer palavra que eu dissesse Claro que ela ia Ela vai logo pra aquele principal Que é o deitar Aí é nessa parte aí Que a gente tem que ter mais uma paciência Certo? Então vamos tentar aqui mais um pouco Vem Vem Chega Isso Senta Ó Parou Senta Toca aqui Isso Deita 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 Isso Nego Isso Eita Tô aprendendo Pessoal A evolução dela Pessoal Ela tá grande Tá pessoal Ó Eita Tá grande ela Tá vendo Vamos tentar Tá vendo Senta 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 Ela sentou e deitou Já porque Ela não entende 100% Cada comando ainda Mas eu vou finalizar Esses comandos aí dela Senta Senta Sentada Chega Vem Ó Para Senta Ó Ela já Deita direto É assim mesmo É assim mesmo É desse jeitinho Certo Senta Sim pessoal, um detalhe muito importante aqui também no treinamento, sempre quando você está iniciando no caso dela, ela é iniciante no caso aqui E o principal, no começo eu induzi ela, já agora esses comandos eu não estou induzindo ela, eu estou sem nada, sem petisco, sem nada Estou só no comando básico, o certo é indução, com algum petisco você vai induzir o cachorro, e aqui eu estou sem nada, um detalhe aí, eu estou sem nada Vem né, vem, vem, senta, toca aqui, não, sentada, senta, ei, senta, senta, ela não sabe Então o que é que eu faço, eu tento chamar a atenção dela para ela vir, vem, ó, senta Toca aqui Sentada Ó o trovão, sentada Vem Vem Senta Vou dar a minha volta, vem, parou Senta, senta Deita Deita Isso garoto Não, senta Tá vendo Senta Tá vendo, senta Toca aqui Deita Isso garoto Isso Então pessoal, isso aí Isso aí foi um videozinho sempre de hoje, como eu não estou fazendo muito vídeo na semana, como eu falei para vocês né, quanto o tempo corrido Estou saindo de manhã, chegando de noite, então estou com o tempo um pouco corrido aí, mas devagarzinho, para não deixar o canal parar de tudo fazendo esses vídeos em básico E vamos finalizar esse treinamento aí com Ravenna, e se Deus quiser aí, acho que não vai demorar muito, vai ter novidade do canal né Olha Olha ela aqui ó Eita 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 Toca aqui Eita Então pessoal, se gostou desse vídeo, deixa o like, comenta Ó, errada, velho Toca aqui Eita, nego Deita Eita Eita Pessoal, deixa o like, se gostou desse vídeo, comenta e até o próximo vídeo pessoal A ver